Palavra da Verdade, com o missionário Ramalho A palavra de Deus diz aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, até o 11, diz assim Não errei nem os devassos, nem os indólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus Então são essas coisas, irmão, e outras semelhantes a essas, que nos tiram da presença do Senhor, nos tiram do caminho da salvação São coisas parecidas com essa aqui, por essas daqui você tira as outras e você consegue entender o que te tira da salvação Que te tira do entendimento de Deus, de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, de conhecer os seus dons, as suas dádivas De ser participante do reino, do céu, de ser participante do mistério de Deus, de compreender, de ter o temor de Deus Então, seguindo aqui o 11, diz assim E é o que alguns tem sido, mas haver sido lavado, mas haver sido santificado, mas haver sido justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo Ou seja, Jesus pelo Espírito do Senhor Deus, do nosso Deus Então, o Espírito do nosso Deus que nos ensina Nós somos justificados, santificados, lavados pela palavra do Senhor Jesus Nós somos lavados, justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo Nós somos ensinados, nós somos, de certa forma, cobrados para que haja a direção correta pelo Espírito do nosso Deus O Espírito Santo de Deus é que nos ensina Sem Ele, irmão, você fica de qualquer jeito, não sabe para onde vai Você acha até que está certo, muitas vezes está totalmente errado Mas é Ele que nos cobre, coloca uma lei dentro de nós Que ela vai nos dar a direção correta Então, sem o Espírito de Deus, você não consegue obedecer a Deus Então, nós, antes, era tudo isso aqui Mas mudamos, porque fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados pelo Senhor Jesus E pelo Espírito do nosso Deus Então, fique com essa palavra Que Deus abençoe a sua vida Nós vamos orar agora Ore junto comigo Para que esse Espírito do Senhor Possa habitar nas nossas vidas E nos dar a verdadeira revelação Pois não queremos ficar enganados Não queremos ir para o inferno Mas queremos ir para o reino dos céus Santo Deus Senhor da glória, Pai Santo e Maravilhoso Muito obrigado, meu Senhor Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Por esta palavra Deus do céu, eu oro agora Eu busco a Tua presença e o Teu poder A Tua força A Tua revelação Busco agora, neste momento, Senhor E eu uso a favor dessas pessoas, Senhor Toda essa autoridade que há no Teu sangue Toda essa autoridade que há em Ti, Senhor No céu e na terra Eu uso a favor dessas pessoas Deus Que o Senhor, meu Pai Possa entrar na vida delas Pai, mudar a sua vida Meu Deus, aquele que está enfermo Eu uso a autoridade E digo a todo demônio Todo espírito mau Que provocou essa enfermidade Sai da vida dessa pessoa Para nunca mais voltar Em nome de Jesus Muito obrigado Amém Palavra da Verdade Com o missionário Ramalho Amém 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 Amém